Olha, nesse momento nós estamos aqui na rua Cônega do Ardararipe, eu acho que a Expedito Chaves Cavalcante daqui pra frente, né? Nós estamos acompanhando justamente aqui um trabalho onde a Autarquia Municipal de Trânsito fazendo esse trabalho de, digamos, reativar ou até mesmo revigorar a questão da sinalização asfáltica aqui. Olha só, vocês observam aqui o trabalho que está sendo realizado logo ali, está aqui a questão da sinalização viária, justamente os trabalhadores, os funcionários que irão fazer esse trabalho. Mas eu irei chegar até o Hélito aqui, está aqui com o Coronel Zarlou também, acho que um trabalho que é de suma importância porque, acima de tudo, tem que ter a sinalização. Acho que, acima de tudo, prevalece o bom senso da Autarquia Municipal de Trânsito e sinalizar para que a fluidez do trânsito possa, digamos, transcorrer normalmente, né, Hélito? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos que fazem o Grupo Liberdade. Chico Neto, é o seguinte, nós temos que fazer uma revitalização nessas pinturas, como vocês veem, já está apagado, tendo em vista o período chuvoso. Então, tem que revitalizar para evitar acidentes, entendeu? Tem que fazer a faixa de pedestre, essa área de conflito nas garagens e uma sinalização horizontal mais perfeita, ok? Eu acho que é importante também frisar, né, que acima de tudo, os condutores de veículos, né, nesse momento a gente observa um trabalho de se reorganizar aí a questão do trânsito, porque são várias ruas que estão nessas condições assim, que precisa ser revitalizado, né? Exatamente, são várias ruas e nós estamos vendo isso agora aqui, fazer essa revitalização e, além dessas ruas que irão ser revitalizadas, nós vamos fazer também agora, não sei se vocês já perceberam, uma rotatória que tem ali perto da próxima. Fizemos uma matéria na última sexta-feira onde conversamos com o secretário de infraestrutura. Pronto, próximo ao Bradesco. Só que nós não vamos fazer essa rotatória agora de imediato, a sinalização, porque vai ter que ter um recapiamento, porque senão vai ser dinheiro perdido, porque o asfalto não está em boas condições para aderir à tinta, tá entendendo? Então, se for pintado agora com o asfalto daquelas condições, com a chuva, vai apagar rapidamente. Então, é dinheiro botado no lixo. Então, nós vamos conversar com o nosso prefeito, para ele fazer um recapiamento ali, com certeza irá ser feito, para a gente poder fazer uma sinalização correta. Muita gente reclama, às vezes, que os semáforos estão assim, choveu, dá questão daquele probleminha onde fica só piscando, na verdade. Exatamente, estamos com três semáforos com defeitos e hoje eu entrei em contato com o técnico, que é da infraestrutura, e ele vai nos atender a partir das 13 horas de hoje com a equipe da autarquia, irá para o local para ver se a gente consegue sanar o problema. Olha, acima de tudo, é importante se frisar que todo esse trabalho que está sendo realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito, é um trabalho para melhorar o trânsito em si. Agora, é interessante que você também possa dar a sua parceria de contribuição, colabore com a Autarquia Municipal. Exatamente, a cidade, Chico Neto, está bem sinalizada e vai ficar melhor ainda. Agora, o que a gente solicita mesmo, são dos condutores de veículo, né? Obedecer a sinalização, obedecer a sinalização, evita acidentes, e evitando acidente, diminui o número de pessoas nos nossos hospitais. É verdade. Inclusive, até a Autarquia Municipal, também sempre fazendo esse trabalho na entrada das cidades, nas barreiras chamadas de combate ao Covid. Agora, nós notamos que muitos veículos, né? Eu falei há poucos instantes na matéria da guarda, e vou falar novamente. Muita gente está usando os seus veículos para parar e vender as suas peças, né? A questão das roupas, né? Ali, a Autarquia não pode fazer nada, porque, afinal de contas, é permitido estar assim ou não, então, enquanto não chegar à zona azul. É isso mesmo, né? Você tem razão. Mas nós unidos, as secretarias unidas quanto à Guarda Municipal, à Saúde, à Autarquia, à Vigilância, nós iremos encontrar uma maneira de tirar aquilo ali. A aglomeração, não é o cidadão que está ofendendo, está... Muita gente confunde, né? Confunde, nós não queremos, é aglomeração. Hoje mesmo nós vamos nos reunir sobre esse assunto, porque nós percebemos, e todo mundo está vendo isso, aquela localidade ali, próxima ao Morandinho, está aglomerando. E a gente não quer, porque o vírus está aí, Chico Neto, matando dia e noite, ele não tem que dar trégua a gente, não. Então, temos que ter consciência, o cidadão tem que ter consciência e evitar essas aglomerações. Eu sempre digo assim, todo mundo sabe o que tem que fazer. O porquê que não faz é que até agora está te pagando para ver. Exatamente, eu estou percebendo, Chico Neto, que nessa segunda onda do vírus, não é a minha área, mas essa segunda onda do vírus, nós estamos relaxando. Com certeza o relaxamento está muito maior. Eu via nas barreiras, a gente via nas barreiras, não estava como está hoje, todo mundo querendo adentrar a cidade, não usando máscara, rapaz. A gente vê muita gente sem máscara no centro da cidade. Então vamos ajudar também a saúde, porque a saúde está lotada, o hospital está lotado. E o estado todo está em calamidade. Infelizmente, é esse assunto que preocupa a gente, é esse assunto que leva para que nós viessemos aqui justamente conversar sobre essa questão da sinalização, sobre a questão do trânsito, sobre a questão das barreiras sanitárias que estão sendo realizadas. Mas nada disso surte efeito se não tiver a colaboração da população. Hélito, obrigado pela entrevista. Eu acho que o trabalho é esse. tem que se intensificar. Vocês mostram aqui, Samuel, o trabalho aí do agente da Autarquia Municipal de Trânsito, fazendo esse trabalho de isolamento aqui, para que os funcionários daqui a pouquinho comecem a sinalização. Exatamente. Nós vamos concluir essa sinalização e a gente espera só mesmo uma coisinha. Pouco. É que os condutores respeitem a sinalização para evitarem acidente. E agradeço demais a você pelas oportunidades que você vem dando à Autarquia de Trânsito, tanto você como o Alex. E um bom dia a todos. O presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, onde nesse momento os funcionários da empresa contratada pela Autarquia estão fazendo justamente, olha só, o trabalho de medição para que em seguida possa ser realizada a questão da pintura, melhorando a sinalização, fazendo aquilo que é de auxílio à população em si, para que a coisa funcione e quem ganhe com isso seja justamente a população. através do trânsito, um trânsito organizado, um trânsito onde que na verdade dá segurança tanto para os pedestres como também para os condutores de veículos, seja carro ou seja moto. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto na TV. E aí E aí